Bolicuta, também conhecido como o valentão de briga do Paquistão, uma raça altamente agressiva muito usada em rinhas e já teve inúmeras vitórias, e do outro lado, o javali europeu, a espécie invasora mais comum no planeta, porco selvagem muito agressivo e perigoso. O Bolicuta pesa de 64 a 96 quilos no geral, porém os Bolicuta de rinha pesam de 80 a 100 quilos, podendo ter mais de um metrô em quatro patas. Já o javali europeu pesa de 80 até 200 quilos, porém houve casos de javalis gigantescos que passaram de quase meia tonelada. O Bolicuta é um cão de combate excelente, ele já enfrentou diversas raças e já venceu inúmeras delas, isso graças a um elemento chamado gamenês. O gamenês é um elemento obrigatório para um combate até a morte, irei citar um exemplo do que o gamenês faz, para isso usarei outra raça que também possui gamenês, o pitbull tradicional. Sim, o pitbull, o tradicional, ele possui gamenês, e para mostrar o que o gamenês faz, irei citar o caso de uma rinha entre o pitbull tradicional contra um javali. O javali feriu a lateral do pitbull e deixou as costelas à mostra, e mesmo com um ferimento deciso o pitbull não parou de lutar e parecia mostrar até a felicidade em receber tais ferimentos. Ele só parou de lutar quando o javali fez um ferimento tão profundo que impediu ele de lutar. Mas infelizmente não posso mostrar isso no YouTube, pois posso levar um strike e perder o canal por esse vídeo ser muito violento. Mas resumindo, o gamenês tira a autopreservação do animal e faz com que ele tenha extrema durabilidade e tolerância à dor, e acrescenta ainda boa estamina. E o bulikuta possui a cigamenês. Inclusive existe um vídeo de pitbull tradicional contra a bulikuta onde eles lutaram por mais de uma hora. Foi uma luta altamente sangrenta e equilibrada, dois cães com gamenês forte lutando, deu empate pois os donos separaram os cães. Já o javali europeu possui uma mordida forte, em sua principal arma são as enormes presas altamente cortantes, e ele faz um movimento de abaixar e levantar a cabeça assim fazendo cortês profundos. Em um combate frente a frente numa rinha fechada, muitos vão apostar no bulikuta por conta da tolerância à dor que eu mencionei. E também muitos podem se apegar ao dogo argentino, um cão de caça treinado para caçar javalis e pumas. Muitos podem falar que o bulikuta morderia o focinho do javali a um pescoço e matando ele até aos poucos. Mas sério, para isso acontecer o javali teria que ficar parado apanhando de graça. Além que os cães não matam o javali ou pumas sozinhos e entregam para o dono. Mas sim um grupo de cães encurralam o animal e muitas vezes é um animal jovem. Eles apenas seguram o animal para o dono matar o animal com uma faca ou no tiro. Além que tem um vídeo onde um javali enfrenta quatro cães. E o javali matou um deles e deixou três gravemente feridos. Segundo o próprio dono os cães estavam com o colete para proteger. E mesmo assim os quatro tomaram uma surra e um morreu. O javali europeu possui uma pele muito grossa, que já resistiu a alguns tiros e ele também resiste a grupos de cães. Quatro cães com colete preparados tomaram uma surra do javali. E nas rins de cães contra o javali, os cães sempre tomam uma surra do javali. E o javali nem sempre está tão disposto a lutar. Ele geralmente mais ataca só para se defender e mesmo assim fere muito os cães. Num combate o Bulikuta atacaria primeiro. Porém o javali iria balançar sua cabeça se inferindo o cão. Seria um combate altamente demorado. Porém mesmo com a vantagem de Gamenes do Bulikuta, o Gamenes tira a preservação. Mas não significa que ele sempre vai ganhar com isso. Pois se o adversário for extremamente mais forte como algum grande felino como uma onça, leopardo ou puma. Esse tipo de oponente seria demais até para o melhor cão de rinha do mundo. Mesmo que o Bulikuta mordesse o nariz do javali ele poderia se balançar de um lado para outro. Assim podendo usar as presas para cortar a boca do Bulikuta e tirando sua principal arma. Seria um combate extremamente brutal e demorado. Porém, devido aos vídeos práticos mostrando a superioridade do javali sobre os cães. Eu diria que o javali venceria esse duelo.